Portela Portela Vindo além do povo E a ilha ser Portela Vindo além do povo Portela É o ponto de fugir em mim Longe de mim Se encontrar É o ponto de fugir em mim Longe de mim Se encontrar E a ilha ser Portela Vindo além do povo Portela É o ponto de fugir em mim Longe de mim Se encontrar É o ponto de fugir em mim Longe de mim Se encontrar Eu me escrevo Escrevo nessas mal traçadas minhas A mãe preta viu a minha Que a luta não faltou Aquela disse que eu sou Gachandala e me fez o mestre Na sala da justiça e do Bambu Lágrimas eu tenho feito Me dá o mé Volto com o tempo pra honrar a sua fé Envolto toda a ancestralidade Em Carimão Na escuridão do mar A luz de Emanja Destino que aponta nesse chão O mergulho do seu aterro Mãe na E Nas pilas do Maranhão Vim florescer O poder do seu budum E no ouro de Oxum Liberdade pra viver Vim florescer Sou xangor po de guerreiro Quem senti Usou a parte minha mãe E fui aprendiz Me ensinou como vencer Você a força de um arê E construiu meu país Quem me guiou Me guiou, ouro, milar, sou o braço do infarto e lembra-se Olhando te vejo, te lendo me enxergo, eu sou a balança, revolto, batelo Sou voz de um samba que meia, teu sangue na veia, escolta de amor Eu sou pura e melanina, a obra-prima do meu criador E se um dia te disserem, que as flores se diferem, lute em pé de uma empresa que me estimou E o tom da minha pele, que jamais seria um defeito de burro E a raiva é o chão, portela, me parem que eu corro, portela É um ponto de fute, enfim, longe de mim, te encontrar Eu vou te fute, enfim, longe de mim, te encontrar E a raiva é o chão, portela, me parem que eu corro, portela É um ponto de fute, enfim, longe de mim, te encontrar Eu vou onde fude em mim, longe de mim, se encontrar eu escrevo Escrevo nessas maldraçadas minhas, a mãe preta fez família que a luta não faltou Aquela que vem eu soube acertar, vive bem do mestre sala, a justiça e morra no mundo Lágrimas eu tenho feito, me hei da homé, volto com o vento pra honrar a sua fé E volto toda a ancestralidade, rei da irmã, na escuridão do mar, a luz de irmã já Destino que a porta nesse chão, sob a azul do seu axé, a mãe naê Nas finais do Maranhão me florescer, o poder do seu budum e do ouro de chum Liberdade pra viver, só achando um poder de mim, eu tenho que sentir Me ensinou como vencer, trouxe a força de uma lei, que construiu meu país Quem me guiou, por um milar, sou braço do impato e levado Me olhando te vejo, te lendo me enxergo, eu sou a balança, eu volto batendo Eu gosto de um samba femeia, que o sangue na veia, escolta de amor Eu sou pura e melanina, a obra-prima do meu criador E seus dias se disserem, que as flores se diferem, eu te perdi uma empresa Eu daqui me ensinou, que o pão da minha pele, jamais seria um defeito de pôr E aí eu sou pura e melanina, a obra-prima do meu corno Eu gosto de puxa e fim, longe de mim, te encontrar Eu gosto de puxa e fim, longe de mim, te encontrar E aí eu sou pura e melanina, a obra-prima do meu corno Eu vou longe e pude em mim Longe de mim Te encontrar Eu vou longe e pude em mim Longe de mim Te encontrar Porque ela querida É escudo na vida pra mim O sonho virou realidade